Bom dia! Nossa, ontem eu fiquei até tarde assistindo a série da Netflix lá, das Crianças Bicho. É bonitinho, gente do céu. Pra passar o tempo é bom. Só que eu não consegui assistir tudo. Agora eu vou sentar ali no sofá, tacar uma coberta por cima e assistir o resto. Agora eu termino. Bom dia! Gente, vocês acreditam que eu não tive coragem nem de olhar esse final de semana lá no canal do YouTube. Não sei quantos inscritos que tá, nada de medo de ver o canal ladeira abaixo. Não tive coragem de ver. Falei assim, ai, melhor não. Aí eu fiquei tão triste, mas tem que passar, né? Já começou a semana nova, já acordei, já tomei um banho pra tirar o corpo ruim. Vou tomar um café agora, fingir que nada tá acontecendo. Porque hoje eu tenho que gravar 26, né? Não posso postar, mas vou gravar. Se não, na hora que eu estiver gravando o vídeo, vocês vão achar que é alguém que tá no programa da Márcia reclamando a vida. Eu preciso dar uma ribada, gente do céu. Eu fui lá na casa da mãe almoçar agora, mas tá chovendo lá fora. Pior que eu deixei duas bandas de abacata ali pro passarinho. Vai chover, vai encher de água. Vai dar dengue na boca do passarinho. Na boca não, no bico, né? Mas tá difícil pra mim ficar sem o canal. Parece que tá faltando alguma coisa na minha vida. Nossa, não imaginava que fosse esse jeito. Já aconteceu, né? Uma vez que a gente ficou desse jeito. Mas o canal era pequeno. E parece que eu não senti tanto igual agora. Agora parece que... Sei lá, tava acostumado. Já disse que não presta brinco. Era chovendo dentro da casa, né? A coisa já não tá boa pro meu lado. Deixa eu colocar aqui fora. Mas o que eu tô mais feliz com vocês é que mesmo que eu não tô postando vídeo já faz o quê? Quantos dias, né? O último vídeo que foi postado foi na quinta. Vocês tão fazendo o canal crescer mais ainda. Ai, fiquei tão feliz. Eu tava com medo de oiar lá, né? Porque eu falei assim, ai, o canal já deve tá na ladeira abaixo uma hora dessas. Daí, vocês tão compartilhando tanto, assistindo tanto que hoje o canal tá crescendo mais do que no outro dia. Ai, tomara que dure assim essa semana. Pra passar essa tristeza, nossa, né? Ai, meu Deus do céu. Tão ruim. Tomara que passe logo essa semana. Dá vontade de dormir e acordar na sexta só. Tô esquentando aqui a fritadeira elétrica. Poder fritar uma batatinha, ó. Uma batatinha e uma salsicha. Colocar pra fritar ali. Deu a vontade de comer batatinha frita hoje? Mas não quero mexer com gordura uma hora dessa, né? Então já viu. Hoje foi um dia super estranho. Porque pra casa não postar vídeo. Fiz o vídeo, gravei um, editei o outro. Mas a gente sente um vazio de não poder postar. De não poder ir lá dar coraçãozinho pra vocês. E ver os comentários sobre o vídeo que eu fiz. Ai, que estranho, gente do céu. Parece que tá fartando alguma coisa na minha vida. Bom dia. Gente, eu tive... Não sei se a gente pode dizer de pesadelo. Sou eu que tava numa festa hoje. E... Tava vários amigos meus lá. Ai, que delícia que tava. Meu Deus do céu. Eu tava bebendo que nem uma égua. Saudade pra uma festa, meu Deus. Ai, nem contei pra vocês porque que era o pesadelo, né? Daí, quando a gente tava lá na festa, chegou uma pessoa que eu não gosto. Né? Já aconteceu com vocês. Você está numa festa, de repente chega aquela pessoa desagradável. Chegou conversando, se enturbando, querendo se entrar pro meio. Assim, sabe? Ai, parece que acabou o gosto da festa pra mim. E nisso eu acordei. Parece que eu acordei com aquele desgosto, sabe? Aquele sentimento ruim ainda. Gente, eu tô sumido porque eu tô gravando aqui pra vocês. Né? Hoje, graças a Deus, eu amanheci melhor. Ontem eu tava triste. Não que hoje eu não tivesse. Hoje eu amanheci triste. Mas menos que ontem... Domingo eu tava um lixo. Mas hoje eu tô melhor. Então eu tô aproveitando, tô gravando o vídeo aqui pra vocês. Hoje, por exemplo, eu já editei um cedo. Já gravei um vídeo. Vou começar a gravar um daqui a pouco. Pra semana que vem eu quero vocês junto comigo. Gente, eu vou... Ai, eu não sei. Olha, eu fico até emocionado. Né? Não posso chorar aqui. A semana que vem eu quero vocês junto comigo. Porque eu vou sortar dois vídeos por dia. Pra nós recuperar o tempo perdido, né? Mas enquanto isso, vá cuidando do canal lá pra mim, gente do céu. Eu, sinceramente, eu não tô olhando. Não tô indo no YouTube pra não passar desespero, não passar nervo. Mas a hora que voltar, eu acho que volta sexta. No máximo sábado. Então sábado vai ter a nossa live dos 800 mil inscritos. Não esqueci da nossa live. Eu vou fazer. E a semana que vem vai ter dois vídeos por dia. Então muito obrigado pelo carinho. Vocês que estão assistindo todo dia lá. Vocês falaram que estão assistindo até mais que um. Obrigado por vocês que estão compartilhando. Compartilhar é muito importante, gente. Compartilhar ajuda a trazer mais gente pro canal. Obrigado mesmo por estar junto comigo nesse momento que nós estamos passando. Tem um negócio que faz tempo que eu tava querendo comprar. Mas daí eu não comprava porque tava caro. Tava 50 reais. E eu tava esperando entrar um dinheiro ou dar wish ou de alguma propaganda que eu fizesse alguma coisa por fora. Pra poder não gastar meu dinheiro, né? Que eu tô juntando. Tem um negócio que faz tempo que eu tava querendo comprar. Mas daí eu não comprava porque tava caro. Tava 50 reais. E eu tava esperando entrar um dinheiro ou dar wish ou de alguma propaganda que eu fizesse alguma coisa por fora. Pra poder não gastar meu dinheiro, né? Que eu tô juntando dinheiro pra um dia comprar uma casa. Mas daí sexta-feira eu tava tão triste, tão triste. Eu falei assim, não. Eu vou comprar esse presente pra mim mesmo. Porque não pode uma tristeza dessa. Pelo menos um presentinho, né? Daí eu comprei. Chegou hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só que lindo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tira a caixa. É um livro do Conde Drácula. Mas olha, eu vou mostrar pra vocês que jeito que é esse livro. Esse aqui é uma edição especial, ó. Dark Edition. Escrita assim. Vai tirar o plástico aqui pra vocês poderem ver. Olha que lindo, gente. Dá até dó de abrir. Mas livro, se não abrir, como que a gente vai ler, né? As folhas aqui, ó. É tudo dourado, ó. Chega a refletir. Daí tem a capa aqui com o morceguinho. Atrás tá escrito Drácula. É Drácula de Bram Stoker esse. Aqui, ó. Tá escrito aqui atrás. Parece que é um livro antigo, né? E... É... A história dele. Olha que livro grosso, gente. Que delícia de ler. A história dele. A história original. Foi o primeiro livro escrito sobre o Drácula. Com todas as anotações do autor. Tudo. Tudo original. Tem foto. Tudo aqui, ó. Como se fosse o diário do... Do Bram Stoker. Tô doido pra ler esse livro aqui. Tô doido pra ler. Vai demorar porque eu tenho muito livro pra ler. Mas esse daqui fazia dia já que eu tava querendo. Ó aqui as anotações dele, ó. Escrito tudo à mão, gente. Que bonito. Olha. Mas esse aqui não é história. Esse aqui é... É... Como que fala? É uma parte especial. Eu nem vou conseguir ler porque tá em inglês, né? Com a letra dele mesmo. Mas é história mesmo. Tá aqui. Tá aqui atrás. Tá aqui na frente, aliás, né? Olha que bonito. Eu não vejo a hora de ler esse aqui. Olha lá, ó. Olha que livro bonito, gente do céu. Dá até gosto de ler. Olha o Drácula aqui, ó. Não vejo a hora de começar. Olha que mamão mais bonito que eu ganhei da minha amiga Karen, ó. Coloquei um pouquinho de mel aqui. E vai ser minha janta hoje isso aqui. Se eu dormir cedo, né? Se eu dormir um pouco mais tarde, já dá outra fome. Eu compro outra coisa. Bom dia. Nossa, mas eu acordei com frio. Com frio eu acordei com frio hoje. Eu acordei com a sede. Eu devo ter sonhado que eu sou um camelo. Nossa, tanto acedo acordei. Bebi dois copos d'água eu acordei, credo. Agora eu tô com barriga d'água. Conforme eu se mexo, assim, ó. Dá pra esconder. Ai, de açãozinho. Levaram a pantera pra capar. A mãe falou que ela ficou assustada, assustada. Ela não queria entrar no carro da veterinária. A mãe disse que cortou o coração. Eu tô com o coração cortado também. De saber que ela foi... Porque não tem como explicar pro cachorro. Não é que ele vai lá pôr uma coisa boa. A mãe disse que ela ficou desesperada do carro. Não queria ir de tudo quanto é jeito. Porque às vezes pensa... Será que tão dando eu, né? Mas à tarde ela disse que já tá na casa da mãe. Daí eu vou lá fazer carinho nela. Mas fiquei morrendo de dó. Olha que de açãozinho. Nunca para ela nada. Diz que não acharam a veia dela. Mas tá tristinha de ação. Olha lá, tá com a perninha rapada. Tá a perna rapada. A barriga toda rapada de ação. Não acharam a veia sua. Vai mandar outro dia. Mãe tá triste de ação. Tá triste, tá assustada. Acho que pensaram que deram ela. Não quer nem brincar hoje. Eu com a mãe acho que ela deve estar pensando que foi dado. Porque já deram ela uma vez, né? Deram ou não, sortaram, né mãe? De ação. Sortaram. E agora levaram de novo. Acho que ela pensou assim, ah, deram eu, né? Tá tão triste, tá tão assustada. A mãe bateu uma palma agora, deu até um pulo. Tá louca de assustadinha de ação. Esperar. Todo dia vai lá pra capar de novo. Olha. Até o olhar tá triste. Bom dia. Nossa, mas tá uma chuvinha tão gostosa lá fora. Deu uma preguiça de levantar. Levanto porque precisa, né? Nossa, mas eu tô feliz que amanhã eu vou poder postar vídeo pra vocês de novo. Tomar que seja amanhã. Na minha conta é amanhã. Né? Amanhã eu já vou poder postar. Mas amanhã daí eu vou postar um vídeo explicando o que que aconteceu. Porque o povo que não tem Instagram, tá lá sem saber. Tá lá achando que eu abandonei eles. Então amanhã eu posto um vídeo contando o que que aconteceu. Prez. Nossa, o cabelo é enorme. E depois nós seguimos a programação. Vem aqui, vem. Gente, a Pantera tá melhorzinha hoje, ó. De ação. Ó, e tá com a perninha da frente rapada. A perninha de trás rapada. A outra perninha rapada. Parecendo um carneiro. Tudo rapado. De ação. Hoje ela tá mais espertinha. A mãe falou que ontem ela tava chorando. Não queria entrar dentro da casa de jeito nenhum. Demorou. E foi comer só a tarde. A hora que tava com bastante fome mesmo. Os caras não queriam nem comer. De açãozinha. Ficou com medo. Mas agora... Já tá melhorando já. Né, filho? Que você tá melhorando. Gente do céu. Eu tô impressionado do quanto de gente vocês trouxeram pro canal essa semana. Aliás, esse mês... Olha, eu não vou nem contar. Na live eu vou contar quantas pessoas chegou no canal esse mês. Mas não vou contar agora pra não estragar a expectativa. Mas vocês trouxeram muita gente demais. Vocês fizeram um monte de gente se inscrever. Eu nem sei nem como agradecer a vocês. Muito obrigado mesmo, gente do céu. Pra completar o cargueiro de vez, vamos fazer o seguinte então. Vou colocar um vidinho aqui. Que é pra vocês poderem estar compartilhando ele hoje. Então esse que tá aparecendo aqui é esse que vocês vão compartilhar hoje. Se vocês arrastar aqui pra cima, vocês vão bater lá no vídeo. É o vídeo do Carcanhar. Compartilhe ele hoje lá na sua rede social, no WhatsApp, no Facebook. Vamos fazer pular pra cima, Fubá. E na live eu conto quanto. Nossa, mas tem tanta roupa pra eu lavar que vocês nem imaginam. Olha, troquei meu bacheiro. Coloquei o verde pra lavar. Tô fazendo uma pipoquinha agora aqui, ó. Pra mim. Já fiz o meu chazinho. É um chá mate. E como eu terminei mais cedo hoje as gravações, hoje eu gravei com a mãe, gente. Se você fazia tempo que você tava pedindo um vídeo junto com a mãe, hoje eu gravei com ela. Vamos ver se vai ficar bom. E o dedo foi assim, ah, vou fazer uma pipoquinha, vou assistir um filminho. Hoje eu termino de ler meu livro também. Eu acho que termina hoje. Já tá nas últimas partes. Olha, eu inventei de fazer agora um bolo de caixinha de cenoura que tava ali no armário. Deu uma vontade, minha gente do céu. Eu falei assim, ah, eu vou fazer, eu não tenho o que fazer na casa, eu vou fazer bolo. Quer dizer, tem a casa pra limpar, né? Mas não tô com vontade hoje. Olha lá, que bonito, ó. Agora eu vou pegar esse granulado que sobrou do último bolo que eu fiz pra vocês. Já vou colocar aqui que é já pra sair já com a cobertura feita. Não tem chandela aqui em casa hoje pra colocar. Olha, parece cupim. Pronto, já tá no forno assando lá. Deixa eu colocar o bacheiro de novo. Aproveitei aqui também que Jesus tem poder. Tem o poder, não tinha. Eu tenho, não sei como que a gente pode falar se era tinha ou tenha. Eu sei que Jesus multiplicava o pão. Eu multiplico a louça suja na pirra, porque não pode ir do céu. Olha lá, que bolo bonito. Só que despedaçou aqui o pedaço que eu tirei pra mostrar pra vocês. Mas tá bonito do mesmo jeito. Deixa eu ver, olha. Mais macio que pegada de gato. Terminei de ler agora o livro O Preço de Ser Diferente, que eu ganhei de vocês de presente. Gente, que livro bonito! Nossa, do final pra lá eu descambetei ler. Mas, nossa, uma história muito bonita demais. Eu fico muito agradecido quem deu esse presente pra mim, que olha. Muito bonito demais o livro. Adorei ler ele. Bom dia! Ai, gente do céu, tô tão feliz que hoje é sexta-feira. E não é nem por causa de sair nada, não tem nada a ver essas coisas. Porque hoje eu acho que eu volto a sortar vídeo lá pra vocês, né? Vamos ver se... Vamos ver se libera, né? Eu tô morrendo em felicidade, vê se vai liberar. Tava com a preguiça de levantar hoje. Daí eu falei assim... Ai, meu Deus do céu. Podia ficar mais meia horinha na cama. Daí eu lembrei do bolo que eu fiz outro. Falei, não, melhor levantar pra comer um pedacinho, né? Então, já tô aqui de pé. Nossa, e aqui fora agora pra jogar o lixo? Gente, tá parecendo um filme de terror, minha cidade. Não sei se dá pra vocês verem na câmera aqui. Do cheiro de neblina. Olha, que não amanheceu ainda. Daqui a pouco amanhece. Olha só. Mesma coisa de filme de terror mesmo. Eu acho que a sobração não parece às horas, né? Só se for uma sobração muito atrasada. Tá quase amanhecendo. Agora é a hora do vampiro correr pra casa. Se não morre de terror. Olha, lá vai eu com a trouxa. Lavar roupa. Vou colocar já pra lavar. Porque parou de chover. Eu não sei se já vai chover amanhã. Não sei como que tá. Mas tem que lavar, né, gente do céu? Tá indo pra... Quantos dias? Quais 45 dias sem lavar roupa? Não, mentira. Não tá tudo isso, não. Aproveitei pra passar o aspirador na casa. Que tinha até aranha dando tchau. Agora tem que estender a roupa. Vai ver o cabelo, gente? Se é que situação... Eu vou ter que cortar esse cabelo. Não tá dando mais. Bom dia. Gente, pensa o frio que amanheceu aqui. Tá de coxar o rabo da porca. Tá frio demais. Vai tomar um leite quente. Agora com o meu pedaço de bolo. Já vou ficar lá no sofá assistindo as coisas. Gente, acabou a live agora. Mas não sei o que aconteceu. Sumiu a live. Eu não tô achando. Tô procurando aqui nas configurações do YouTube. Mas não tô achando a live. Não sei o que aconteceu. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não excluí. Eu tô procurando aqui. Tô com o Tecanto. Não achei. Eu não sei o que aconteceu. Infelizmente, a live não ficou. Não aconteceu com as outras. As outras eu termino. A hora que eu vou ver, a live tá lá. Será que eu paguei sem querer, gente do céu? Eu não tô tão desnorteado assim. Ah, eu não acredito. Eu tô triste porque eu fossei o YouTube inteirinho. Eu não consegui achar. Agora eu não sei o que eu falo pra vocês. Gente, eu tô pesquisando no Google. Eu acho que eu apaguei mesmo sem querer. Diz que não pode fechar o aplicativo antes de gerar o arquivo. Eu acho que eu fechei o aplicativo antes. Daí não apareceu. Mas não há de ser nada. Nós vamos fazer mais live. Ai, que vergonha. Tô aqui dobrando minha roupa que eu lavei. Daí eu tava pensando. Vocês já pararam pra pensar que às vezes a live de 800 mil não era pra sair? Que às vezes acontece as coisas que... Já aconteceu com vocês? Que tem coisa que parece que tudo dá errado pra que não aconteça. E no caso da live foi isso, né? Será que por algum motivo não era pra sair essa live, gente do céu? Eu nunca... Em cinco anos de canal, eu nunca deixei um vídeo excluir assim? Tá estranho. Tá estranho mesmo. Às vezes não era pra acontecer. Não sei. Eu não consigo parar de pensar nisso. Como que pode eu excluir sem querer? Nunca fiz isso? Eu não consigo parar de pensar nisso. Eu não consigo parar de pensar nisso.